Cotas fixe, já Faculdade, já Ué de amigos, já Carta carro, já Namorada, já União de facto, já Juventude e perspetivas de trabalhar O que é que falta? Porquê que estou assim? Qual é a água que procuro no deserto? O que me mata quando olho para mim? Porquê que me sinto assim tão incompleto? Eu não sei, mas desde puto sei que me falta algo Só que na altura pensava ter tempo para encontrá-lo Agora que não estou tão puto acordo em sobressalto Dominado pelo medo de ser mais um falhado E por falhado eu nem falo de dinheiro Eu sou falhado se tenho de fazer o que odeia Hora de ponta, autocarro cheio Gente deprimida, é tudo o que vejo Eles não querem saber se tu passas bem Eles não querem saber se tu passas bem Eles não querem saber, mas não estou só de pedir Eles só querem saber que nada faça Eles não querem saber se tu passas bem Eles não querem saber se tu passas bem Eles não querem saber, mas não estou só de pedir Eles só querem saber que nada faça Eu Teus sonho repartir por tanto povo Ser músico, grafista, poeta ou pintor Ser tudo desenhista, atleta ou escultor Mas o mundo dá-te a dica que isso não tem valor Para teres um futuro neste mês Tu tens de ser banqueiro ou engenheiro Tu tens de te tornar em mais um carneiro Vestir um fato e esquecer o teu sonho verdadeiro Caga para aquilo, para que tem jeito Daquilo te vai no peito O que te deixa satisfeito Para eles é brincadeira Por ti ninguém tem respeito Se não te vestires a preceito Chupares a pila do sujeito Que te banguita na carteira Se tiveres opinião própria dá foda Por mais que o chefe fale bosta, concorda Porque senão aquele filho da puta Vai arranjar uma desculpa Para te mandar embora Eles não querem saber se tu passas bem Eles não querem saber se tu passas bem Eles não querem saber, mas nós não se a pedir Eles só querem saber que nada faça Deus Cecores aili unfortunate Os não querem saber se tu passas bem Eles só querem saber que nada faça Nunca convenceu-nos de que o nosso objetivo A escrever um livro, plantar uma árvore e ter um filho Agora vão-me dizer que eu não sou bem-sucedido Se não passar anos a pagar cubico ou BPI Se não me mata trabalhar para passar folgas Com uma esposa que enquanto o bolo me encorna Se não for politicamente correto, julgado pelo aspecto A ver se o sistema me aprova Eu sei que é foda, foda e meia Vê como o homem se afoga na odisseia E no que toca a moda, formar tanta dola Play a publicidade e não qualidade Põe a loja cheia, presos na teia Que nem é de aranha De uma assembleia que nem nos acompanha Convencidos de que precisamos deles Quando são eles que sem nós temem perder a banha Eles não querem saber se tu passas bem Eles não querem saber se tu passas bem Eles não querem saber, mas não estão só por dir Eles só querem saber que nada passas já Eles não querem saber se tu passas bem Eles não querem saber se tu passas bem Eles não querem saber, mas não estão só por dir Eles só querem saber que nada passas já ILS!